Instagram, Mateus Gomes 7173 Uou, Yuri Pressão, o vaqueiro chegou Sucesso do Yuri Pressão, rapaz! Desde menino o meu sonho era ser vaqueiro Bola, o gado no chão roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Daquilo sonho serei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, nasce lá